Buenas tardes para todos. Hoje vamos ver o nosso amigo secreto de cartão de Natal. Então, eu já escrevi alguns nomes aqui, já marquei quem está presente. Eu vou colocar os nomes de vocês nesse saquinho. Vitória tá aqui, ó. Então, eu vou dobrar o nomezinho da Vitória e vou colocar no saquinho. Rafaela. A Rafa. Tá lá. A Gabi. Tá aqui. Então, hoje nós estamos a caráter, eu e a Lely. Letícia. Não tem problema, a caráter, porque eu não estou sozinha em casa e é triste. Não tem problema. Não tem problema. Sem problema. A gente vai se divertir hoje. Vou fazer uma brincadeira bem bacana. E a Dani, que está aqui, ó. O nomezinho da Dani. Tá? Tá aqui. Bom. E eu vou colocar... Eu vou colocar... Ah, eu ia colocar um, mas aí fica... Fica complicado. Então, vamos lá. Quando terminarem de escrever a mensagem, me fale pra gente fazer o nosso sorteio. Mas, peraí. Pronto. Vamos ver que fica engraçado. A musiquinha que vocês gostam. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero ano de felicidade. Tá ouvindo, Gabi? A Lelê adora lá, ó. Tá entrando o clima. Tá ouvindo, Gabi? Próspero ano de felicidade. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero ano de felicidade. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Oh, my God. I wanna wish you a Merry Christmas. 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Eu quero um ano de felicidade Todos quero desejar Reciente Felicidade É o momento De que você É o momento Que lindo Eu também tenho Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Você vai participar então, Davi Do Amigo Secreto do cartão Ah, legal Escreveu mensagem Escreve uma mensagem de Natal Bem legal Mas eu não sinto o Amigo Secreto Mas pode escrever no cartão aí Que legal Vou colocar o nome da pessoa Que paixana Tem que escrever uma carta pro Amigo Secreto? Na realidade, Davi, você vai escrever só uma mensagem pra ela Pro seu Amigo Secreto A gente vai tirar agora E aí você escreve uma mensagem que você queira de Natal, de Ano Novo Desejar o que você deseja pro seu Amigo Secreto no Ano Novo E aí você lê na hora Tá bom? Luan, você vai participar? Você fez o cartão? Cadê o Luan? Professor Desejo é com Z É com J Desejo D-E-S Desejo Escreveu Escreveu? D-E-S-E-J-O Você não fez da... Luan, você não fez o cartão? Não fez nada do Amigo Secreto? Ah Era pra quê? O que que é BBS? Não sei o que é isso Bebês O que que era Bebês? Eu não entendi nada Ele tá falando que Amigo Secreto é pra bebês Não Amigo Secreto nosso era de cartão Era de aula de espanhol, valendo nota Era pra fazer um cartão de Natal e fazer uma mensagem Ou de espanhol Ou de português Ô Prô, tô dando meus toques finais, tá? Sim Marcos também não tá entrando Então vamos lá Nem sei o que eu faço Pode já escrever a mensagem? Pode sortear? Pode Eu nem fiz direito Não tem problema Então vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seis nomes O Luano vai participar Falou que não vai, né? Então vamos lá Eu vou começar com a Vitória Pode ser? Pode ser, Vitória? Então vamos lá Amigo Secreto da Vitória Escreve Escreve Continua escrevendo Escreve a mensagem que você quer Eu não sei que escolhe Tem Natal Escreve o que você deseja pra essa pessoa Feliz Natal Que você tenha um ano novo maravilhoso Ao lado da sua família Muita saúde Muita paz Muita amor Vi Seu amigo secreto Tá reservado, né? Apareceu aí pra você? Sim? Então vamos lá Fala um pouquinho do seu amigo secreto O que você deseja pra ele Ou pra ela No ano novo Mostra seu cartão Você tem o cartão? Tenho Mostra o cartãozinho Olha lá O cartão Cadê? Ali Não fala o nome não Você fala quem é a sua amiga Você fala como que ela é Se é menino Se é menina Se você já conhece essa pessoa há muito tempo Se você não conhece Ok É uma menina Ela É minha melhor amiga É minha melhor amiga Muito bem Leia os seus votos de Natal para Letícia 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 Presta atenção Espero que você tenha um ótimo Natal Um ótimo ano novo Pois todo Natal é importante para você Muitas felicidades Que lindo Que lindo Que lindo que você ganhou da vitória Melhores votos né? Felicidade, saúde e tudo mais Agora é a Lele Continuando aqui Vamos lá Letícia Muito bonito Letícia Letícia Lindinha O seu amigo secreto É Tá no reservado né? Lê Tá aí no chat Abre seu áudio Fala um pouquinho do seu amigo secreto E depois você lê a sua mensagem É uma menina É uma menina Sou eu Eu gosto muito dela Ah, sou eu É uma menina Nossa, se ama muito sou eu Sou eu O que mais? Ela tem cabelo curto Usar óculos E ama fazer maquiagem Essa menina ama fazer tiktok essa louca O que que é isso? É a Vitória É a Gabi Não, é a Rafaela É a Rafaela É a Rafaela É a Rafaela É a Rafa É a Rafa Aí Rafa Presta atenção aqui ó Vira a sua câmera aqui pra ela Pra ela te ver Isso, olha lá Que lindo Eu não escrevi de ano novo não Não tem problema São os votos que você deseja pra ela São o que você deseja Feliz Natal Uma coisa eu escrevi errado porque ela já vai mudar de escola né então Não tem problema Fica triste né Fica tal, eu gosto muito de você Espero que você não fique na escola pra sempre Aí eu escrevi no canal Te amo muito Uma árvore de Natal Te amo muito Que linda Aí Rafa Que lindo Que lindo Muito bacana Muito bacana mesmo Espera aí Vou pôr aqui Deixa meu mouse aqui ó Muito bom E agora a Rafa né Você tirou a Rafa Vamos lá Vamos ver agora Rafa Deixa eu trocar aqui Rafaela A Rafaela Amigo secreto da Rafaela Ela Ela é mentira Apareceu aí Rafa? Tem mais Ó Ai se eu falar que é Se eu falar Não, não fala o sexo Não fala nada Só fala o que você acha A única coisa que tem Que não é Tá na sala Tá na sala Você estuda com essa pessoa faz tempo Rafa? Não Não muito né Tem cabelo preto Cabelo preto Então vamos lá Cabelo preto Só tem a Só tem a Só tem a Vitória O Taqueda E o Luan E eu De cabelo preto Apesar que o meu já tá branco Não Meu cabelo não é preto É castanho Então Mas ela fala que é preto É escuro né Rafa É O meu já tá branquinho E o Davi É o Taqueda É? Quem é seu amigo secreto? Rafa? Davi Taqueda Davi Taqueda Presta atenção Que a Rafa vai falar Vai Rafa Meu maior e mais caro dos presentes É capaz de demonstrar O meu desejo A você e a sua família Para este Natal Desejo muita paz Amor Saúde Sucesso E um ótimo Natal Muito bom Olha quanta coisa boa né? Que a gente escreve num cartão Então tudo aquilo que a gente deseja Para o outro Ele vai e volta para a gente em dobro né? Então Todas essas coisas maravilhosas A gente vai Retribuir E vai receber também né? Muito bom Muito bom mesmo Rafa É isso aí A Rafa já foi Agora o Davi Davi você já escreveu? Ainda não? Ainda não? Então eu vou pular o Davi Quem que falta que não foi ainda? Eu Quem? Eu e a Dani E o Dani está aqui A Dani Então vamos lá Dani Eu vou pôr aqui Dani e ela Ela está como Da mãe dela né? O seu amigo secreto Ó Já tem hein? Eu já colho aqui E eu pego o papelzinho Deixa eu ver quem é O amigo secreto dela Dani O seu amigo secreto Essa pessoa Tá? Você consegue falar? Sim Ah então tá Então fala um pouquinho Do seu amigo secreto O que você acha dessa pessoa É E você Leia a sua mensagem de Natal Ela tem cabelo castanho E ela é morena Hum Vitória Vitória A Vivi? É Que linda Vai Vivi Então leia a sua mensagem pra ela O que você deseja pra ela Um presente Bem legal E um feliz ano novo E um feliz Natal Muito bom Tá vendo? Muitos presentes pra você Vi Feliz Natal Feliz Ano Novo A Vitória já foi né Vi? Aham Então fechou Então quem não foi ainda? Eu Gabi Então vamos lá Gabi Vamos ver quem a Gabi tirou A Gabi tirou A Gabi tirou Bento Bento Apareceu aí Gabi? Aham Apareceu Tá bom Ela O que você pode dizer? O que você pode dizer sobre essa pessoa? Linda, maravilhosa. Você que ela está na sala nesse momento. Você está na sala. Usa óculos. Dani. Ah, o que você falou? A Daniela, né? A Letícia que falou. Olha, eu uso óculos também, gente. Ela é loira. É a Dani. É a Dani e ela. Mas ela está na cozinha, parece. Mas é a Dani e ela. É a Dani. Ela está na cozinha mesmo. Aqui. Ah, meu Deus. Pronto. Calma aí. Deixa eu dar um toque finaco aqui. Negócio. Quem é a sua amiga secreta? A Daniela. Eu sei, cara. A Dani? Então, agora você mostra o seu cartão. Se você fez um cartão. E você fala a sua mensagem. Tá. Eu desejo um Feliz Natal. Eu espero que você seja feliz. Que tenha muita saúde. É alegria. Curte muito a sua vida. Um Feliz Natal. É um ano novo. Muito bem. Parabéns. Você já terminou o seu, Davi? Falta eu e você só. Vai. Eu vou falar de você. Davi. Vou pôr meu amigo secreto. Olha lá. Que lindo. Davi. Você... Mesmo que você não tenha escrito. Você fala alguma coisa. Eu vou falar de você. Tá. Eu vou elencar. Tá. Você fala quem é seu amigo secreto. Tá aí na... Fala o que você acha dessa pessoa. Se você gosta. E se ela... O que você quer falar. E depois você fala uma mensagem bonita pra ela. Ah, a pessoa que sou branca também. Hã? O amigo secreto é... A pessoa é Filomeno. Hã? Ela é a única que ensina a espanhol pra mim. Que ela tem felicidades. Boas lembranças. É gentil. Cuidadosa. Ela é sempre alegre. E é da criancinha. Ensina umas boas aulas de espanhol. Ela ajuda as crianças a falar espanhol quando tiver uma chance a viajar. Conhecer o mundo. Só é ela que ensina. Que bom. Que bom. Ninguém me saqueou. E eu? Ninguém me saqueou. Como não? Eu tô participando. Ah, eu me saquei. Ah, você tá participando? Eu tô. Ah, você tá participando antes. É, então, todo mundo já sabe, ó, o que sobrou foi a Gabi. A minha amiga secreta é a Gabi. A Gabi Pikachu. A minha auxiliar de classe, que quando eu tô atrapalhada, ela me ajuda. Eu mando mensagem pra ela. Gabi, passa isso pro seu grupo. Gabi, não sei o que. Gabi, não sei o que lá. E ela me ajuda. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui. Espera aí, Gabizinha. Um minuto só. Como eu falei, a minha... Espera um pouquinho só. Eu queria falar porque eu tava com vergonha. Não tem problema, meu amor. Não precisa ficar com vergonha. Tá bom? Foi muito lindo o que você falou. Então, vamos lá. Espera aí. É que meu coração abriu. Ah. Meu coração abriu, aí paro de tremer medo. Isso. Aí você fica mais tranquila. Deixa eu ver onde tá aqui, ó. O quê? A minha mensagem de Natal pra Gabi e pra todo mundo da sala. Amiga secreta. Aqui, ó. Não faz vez da medo. Hã? Não faz vez da medo. Não, não precisa. Vai, vai, abre, abre, abre. Cadê vocês? Deixa eu ver. Aqui. Ai, tá batendo. Espera aí. Nossa, tá ruim a internet. O negócio aqui não quer andar. Meu mouse. Deixa eu ver. Espera um pouquinho. Eu vou ler a mensagem. Nossa, tá muito ruim, meu mouse. Aqui. Então, vamos lá. Uma mensagem de Natal pra Gabi, meu amigo secreto. Mas uma mensagem de Natal pra todo mundo, tá? Então, vamos lá. Quisiera armar, em estes dias, um hermoso árvore de Navidad e colgar, em vez de regalos, os nomes de todos os meus amigos. Os de cerca e os que estão lejos. Os que sempre recordados e os que alguma vez ouvidou. Os que as horas difíceis e os que as horas alegres. Os que sem querer ir e os que sem querer me iram. Deixa eu subir mais aqui. Por esses nombros a todos, a todos os amigos que hãm passado por mim. Vida e a todos os que a um estão presente. Les deseo que esta Navidad traiga salud, amor e paz. Então, eu desejo a todos os meus amigos que passam pela minha vida, vocês, meus alunos queridos, que fazem a diferença no meu dia a dia. Que esse ano foi um pouco complicado pra todos nós, né? Tivemos dificuldades. E como eu falei, a Gabi foi uma menina que me ajudou bastante e nas minhas horas que eu ficava meio apertada assim. Que eu mandava uma mensagem correndo pra ela no zap. Chama os alunos, Gabi. Manda isso pra eles, não sei o que. Pra me lembrar algumas coisas. Então, eu falo que vocês, meus alunos, são muito importantes. Porque tiveram paciência comigo. Tiveram, assim, o carinho de me ajudar em algumas coisas que eu tive dificuldades. Porque muitos de vocês sabem que eu realmente não sou muito, assim, com tecnologia, essas coisas. Mas que vocês me ajudaram. Alguns me orientavam como usar meu celular, como usar... Ah, Prô, faz isso no Zoom, faz aquilo no Zoom, assim, assado. E me ajudaram muito. Então, eu desejo muitas felicidades pra todos. Muito obrigada, Gabi, tá? Por tudo que você me fez. Muito obrigada, Dani, pelo carinho. Vitória, muito obrigada. Eu falo, assim, que as minhas palavras deste Natal, pra este ano novo e tudo. Pra vocês, pro Davi, pra Letícia, pra Rafa, pra Dani, pra Vitória, pra todos da sala de vocês. Eu, a minha palavra de Natal vai num pacote lindo, maravilhoso, pra vocês. É gratidão. Gratidão por vocês me ajudarem. Gratidão por vocês se esforçarem pra entrar na aula. Com toda dificuldade. E por todo carinho. Chego aqui hoje com muita humildade e falar que eu aprendi muito com vocês. Eu sou professora, eu ensino. Mas que eu aprendi esse ano a me reinventar e com a ajuda de todos vocês, tá? E falar que eu amo demais vocês. Que ano que vem eu quero que as coisas voltem ao novo normal, mas que a gente esteja todos juntos pra dar aquele abraço bem gostoso. Pode falar, Davi. Eu queria fazer isso. O quê? Ah, que lindo! Obrigada. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. O coraçãozinho que ele fez. Lindo. Obrigada, gente. Eu tenho muito carinho por todos vocês. Uma emoção muito grande por tudo que a gente passou esse ano, viu? Então, amo vocês de paixão. E o ano que vem a gente com certeza vai estar junto na escola. Feliz Natal pra todos. Um ano novo cheio de muita paz, muito amor, muita saúde com a família de vocês e com os amigos. Tá bom? A gente também queria falar alguma coisa. Pode falar. A gente também gosta de você. Ah, é? Que lindo! Obrigada, Davi. Muito obrigada. Você nos ensinou muitas coisas que a gente não conhecia. Agora a gente entende. Ah, que bom. E se precisar de mim, pode me mandar mensagem, pode conversar comigo. Ano que vem também eu vou estar lá com vocês. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Tá bom? Quer falar alguma coisa, Lelê? Não? Tô dizendo. Professora, na outra segunda você vai também, tá? Então, eu não sei. Porque agora a aula é só de recuperação, pra quem ficou. E na minha matéria, vocês não estão de recuperação. Então, eu tenho que ver com a Juliana e se vocês vão precisar voltar. Mas assim, na minha matéria, Feliz Natal. Eu tô tendo até que querer chorar. Na minha matéria, eu vou falar pra todo mundo aqui uma coisa. Não chora. Não chora. Pode falar. Tadinha, Lê. Não chora, meu amor. Ano que vem a gente vai estar junto. É a gente vai estar de felicidade. Sim, é emoção, é felicidade. A gente também chora de felicidade, não é só de tristeza. Tem um tempinho mais ainda. Alguém quer falar alguma coisa? Peraí, Márcia, eu tô dizendo. Eu juro que eu não choro de felicidade. 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 Não. Letícia, vai lavar o rosto depois, quando acabar a aula. Obrigada, gente. Muito obrigada. A Rafa falou pra todos. Desejo um Feliz Natal a todos. Mesmo que ano que vem, não esteja aqui. Sempre vou amar vocês. E a gente vai amar você também. Obrigada, Rafa. A gente também vai te amar pra sempre, porque eu falo assim que amigos a gente leva pra vida toda, né? Então, aqueles que são amigos verdadeiros, eles vão acompanhar, mesmo que estejam longe, igual eu coloquei no cartão, os amigos de perto, os amigos de longe, mas a gente vai estar lá a hora que precisar, tá bom? Pode falar. Amigos também são famílias. Exato. Amigos são famílias. Amigos são os melhores amigos que ajudam. Isso. Que nos amamos. Eu falo assim, independente da religião de qualquer de vocês, não vou falar de religião, mas eu falo assim que os amigos, eles são os anjos, os melhores anjos de Deus. Deus envia os melhores anjos pra nos ajudarmos na nossa caminhada nessa vida. Então, assim, seja por um momento igual a Rafa, que ficou um tempo com a gente, ou seja aquele amigo que vai nos acompanhar o período da escola todo. E depois vai ter que ir embora. Então, mas vai continuar aqui, ó, dentro do coração da gente, vai estar na nossa memória. A gente vai ter história pra contar pros nossos outros amigos, pros nossos filhos, quando estiverem, quando vocês crescerem, falam assim, poxa, a Rafa, nossa, tem coisas legais. A Rafa fazia TikTok. Aí o filho ia falar, nossa, o que que era TikTok? Ah, ela ficava dançando. A Rafa fazia pintura. A Letícia gostava de colocar negocinho, gostava de uma caneta que brilhava. Então, assim, são essas histórias que a gente vai ter pra vida, né? Então, isso que é importante. É como o Davi falou, o amigo é a nossa família que a gente escolheu, né? A gente foi escolhido por Deus pra estar em determinada família, com determinado pai, mãe, irmãos. Mas os amigos... Ele falou uma coisa, só que eu tenho vergonha. Pode falar, não tem vergonha. Jesus, ele acredita na gente que a gente pode ter os nossos sentimentos no coração que a gente ama. Exatamente, é isso mesmo. Pelos amigos, filhos. Isso mesmo. Isso aí toca como o coração bem grande que ama. Isso, parabéns. Nós amamos. Isso mesmo, independente de religião, né? É, com nossa família com amor verdadeiro. Amor verdadeiro, é isso aí. Então, é isso, gente. Tá acabando a nossa aula. Então, eu desejo tudo de maravilhoso pra vocês, todos. Que o Natal de vocês seja muito especial. Com muito amor, muito saúde. Família reunida, tá? Eu sei que não vai ter todo mundo por causa da pandemia, mas que no dia de Natal, a gente peça pro Pai do Céu que ele nos dê força e saúde pro próximo ano. Pra que no próximo Natal, a gente esteja com a nossa família toda reunida pra dar aquele abraço. Tá bom? Ô, Prô. Oi. Ô, Prô. O Natal é todo mundo comemorado porque foi o nascimento de Jesus. Então, isso mesmo. Ô, Prô. Pro bate-papo, eu falo assim. Esse Natal eu vou ficar em casa. Quem for passar o Natal em casa, me chama pra eu passar com vocês. A gente pode fazer uma chamada de vídeo. Chama lá, Gabi. Você que tem todo mundo. Chama essa chamada de vídeo e a gente faz Feliz Natal também. Vai cair a aula. Vai cair. Beijo grande. Feliz Natal a todos. Amo vocês de paixão. Muito obrigada por tudo. Gratidão. Tá bom? Gratidão, gratidão. Amor. Tchau, meu lindo. Lê. Lê. Te amo, meu amor. Tchau, meu amor.